Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica número 60. Temos a honra de receber hoje o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, que vai estar conosco conversando sobre a situação atual da economia mundial. O Paulo é da SR Ratings, que em maio de 2009, num trabalho de cento e tantas páginas, não foi, Paulo? Aprimoradíssimo, na verdade não rebaixou, mas classificou pela primeira vez o rating dos Estados Unidos. É, de modo pioneiro, porque normalmente isso nem entrava em discussão. Nem aqui, nem precisamente nos Estados Unidos. É, tão pioneiro que até saiu no... The Economist. The Economist. Como curiosidade. E hoje ele está vendo o seu trabalho aí sendo premiado e seguido por... Premiado, não sei, mas reconhecido, né? Exatamente. Visto. Por enquanto, pela S&P, né? Então, eu acho que... Eu gostaria de saber, Paulo, em primeiro lugar, porque o que te levou a, nessa atitude inédita e corajosa na época, emitir esse rating, esse corajoso rating dos Estados Unidos? Pois é, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Eu tenho um prazer muito grande estar aqui com o meu amigo de longa data, Falso Arruda Botelho, nessa quinta técnica. Eu demorei a dessa para entender que quinta técnica. Eu pensei que era quinta técnica, quinta de quarta, terceira e segunda, até que eu descobri que nós estamos na quinta-feira e é por isso. Pois é, os classificadores de risco normalmente têm uma certa lentidão e é sobre isso que eu queria responder a sua pergunta. Há uma certa lentidão na indústria de ratings de reconhecer os desagradáveis, difíceis e às vezes até dolorosos episódios de rebaixamento. E isso é que fez a SR rating estar atenta para não cometer o mesmo engano de só admitir que os Estados Unidos já não eram mais um emissor, como se diz aí, no jargão financeiro livre de risco, que aliás ninguém é livre de risco, apenas de risco remoto. E que, para simplificar, fala-se aí nos livros de teoria de finanças, risk free. Não é exatamente free of risk, porque nada nem ninguém nesse mundão velho é livre de risco. Só os mortos é que são livres de qualquer risco. As coisas mortas são sem risco. Todas as coisas vivas têm, graças a Deus, algum risco de mudança. Mas quando esse risco é remoto, ou seja, quando ele é quase que imperceptível e a solidez e robustez de uma determinada qualidade de crédito nunca posta em discussão, então pode ser a triple I, um triple A. É uma nota reservada para os indiscutíveis. Quando alguma coisa passa a ser objeto de discussão, independentemente dos bills or bonds americanos estarem capturando isso, o que é uma confusão na cabeça das pessoas no mercado, querer verificar se a nota de classificação de risco está sendo corroborada pela prática e pelas transações do mercado. Negativo. A nota de risco é uma opinião quase que estrutural sobre uma condição visualizada até cinco anos à frente. E, portanto, é uma nota que, embora não sendo imutável, ela já deve carregar uma avaliação detalhada, ponderada, serena sobre tudo o que está envolvido, inclusive aquilo que seria, mal comparando, Black Swan, uma coisa imprevisível nesses cinco anos. E aí tudo somado num liquidificador que necessariamente é qualitativo, embora com os dados quantitativos, chega-se a uma conclusão. O que for objeto de discussão no horizonte de cinco anos não é triple A. É qualquer outra coisa, duplo A+, duplo A, qualquer outra coisa abaixo de triple A. Estados Unidos, entretanto, ficaram lá presos na nota e nós, na SR Rating, passamos a verificar o seguinte. O risco dos Estados Unidos também passou a ser relevante para as condições brasileiras e as notas que nós damos e acompanhamos aqui no Brasil. Essa foi a razão pela qual a gente decidiu, no Comitê de Classificação da SR, acompanhar a situação americana como, de resto, acompanhamos a situação mundial. Não podíamos lá partir mais do princípio que nada ia acontecer de errado nos Estados Unidos. A partir dessa constatação, que era muito mais introvertida, ou seja, analisar o risco americano para ver seu impacto eventual nas condições brasileiras, ele passou a ser um risco para o Brasil e para as emissões brasileiras em última instância. E, obviamente, para os mercados de renda variável que vocês acompanham aqui. Nesse momento, nós contratamos o nosso correspondente especial nos Estados Unidos, que é um ex-diretor de Moody's, um cara de enorme experiência, já fez risco soberano de mais de 70 países. E, conjuntamente, numa equipe, produzimos um documento detalhadíssimo em que atribuímos, no final, a nota. A nota saiu quase como um exercício final, não era para abalar as estruturas financeiras lá em Nova Iorque. Nem souberam da nossa nota. Mas não importa. Para nós foi relevante atribuir o duplo A que nós atribuímos. Não foi nem a segunda melhor nota. Foi a terceira melhor nota, que é o duplo A. achamos que essa nota continua válida. Até porque, veja só, reavaliamos agora, dias antes da elevação dolorosa do teto do endividamento, Fausto. E, nessa oportunidade, nós reafirmamos o duplo A. A gente titubeou no comitê, vou até dizer, depois até com unanimidade, mas porque muita gente achava que a situação se agravou. Eu acabei sendo um voto vencedor, fazendo ver também a vários outros que aquela piora já estava no nosso cenário. E que essa é a técnica correta de um classificador de risco. Aquele que consegue, se possível, quando possível, modesto e humildemente, enxergar até dois anos à frente ou mais, incluir o pior possível num cenário onde tem também o cenário até mais provável. E, se, portanto, os Estados Unidos percorreram ali uma trajetória que estava entre o cenário mais provável e o pior possível previsto, ele está no previsto. E, portanto, ele está se comportando previsivelmente. Ou seja, era como dizia um ex-diretor antigo dos anos 60 do Banco Central, que foi da FGV. E a situação está se deteriorando satisfatoriamente. Agora, então, vocês mantiveram... Era o que decidiram e viram. Então, claro, que a situação estava se deteriorando satisfatoriamente. Ou seja, de acordo com o nosso cenário. Inclusive, se você quiser, põe depois no teu site esse update que eu posso passar, para que os interessados leiam. E há uma curiosidade. Realmente, o comportamento efetivo da trajetória da dívida norte-americana foi praticamente em cima da nossa trajetória do pior possível. E completamente fora da trajetória que o escritório do orçamento americano havia projetado. O escritório, obviamente, projetou uma situação em que, rapidamente, as coisas iam para o lugar. Mas, Paulo, eu li a reportagem que saiu em maio. Aliás, está disponível na internet, para quem quiser ler. E eu acho que as suas previsões ainda foram otimistas com relação ao tamanho do déficit que se avolumou atualmente. É verdade. É verdade que os Estados Unidos se prepararam, eles se comportaram colados no cenário pior possível. E não no cenário mais provável. Exatamente. Agora, eu posso aqui fazer uma inconfidência para, não sei quantas, mais de uma centena de vio hoje. Que é o seguinte, na realidade, nós estamos diante de uma coisa que você qualificou de muito corajosa. Eu diria audaciosa, no sentido, e petulante. Que era, quem mandou? Quem é você para falar do risco dos Estados Unidos? Nessa situação, eu aí, que pessoalmente comandei a parte, vamos dizer, das projeções matemáticas, digo que dei uma retadazinha no cenário mais provável para uma situação um pouquinho mais otimista. Por quê? Porque visto em 2009, se o nosso cenário, que de fato saiu com a terminologia de cenário pior possível, fosse, como a gente desconfiava, o mais provável, ia ter um pior possível que seria pior ainda. E, além da frente do tempo, o mercado, exatamente, o mercado tem um limite de verdade que cada um pode ouvir no tempo. Paulo, talvez se você, naquela época, fosse o brasileiro, você sabe, ser brasileiro hoje está dando um status muito grande, está certo? É verdade. Talvez se você fosse o brasileiro que você é hoje, você pudesse ser, vamos dizer assim, não ser tão cauteloso, então, digamos. É, é verdade. Mas só para dizer como nós evoluímos, né, daquele tempo até hoje, foi petulância, hoje não seria petulância uma agência brasileira classificada. Exato. E eu quero deixar para os nossos viewers a seguinte noção. Onde é que está o erro das empresas de classificação de risco norte-americanas, e digo isso com carinho, respeitando o trabalho de, no caso, mais de 100 anos de algumas delas, e com muitas, muito mais vitórias do que derrotas? É que as empresas de rating estão cada vez mais serventuárias no mercado, e uma agência de classificação de risco deveria estar desligada da opinião do mercado. E, infelizmente, a gente percebe que muitas notas são dadas quase como market followers. O site fica com um olho no analisando, no emissor, seja corporativo, banqueiro ou soberano, e o outro olho no mercado. Será que o mercado já viu que a Grécia está tão mal quanto nós estamos vendo? E meio que não quer antecipar, aspas, exageradamente, a verdade aos mercados. Ora, a atividade da classificação de risco não exige coragem. A missão da classificadora de risco é antecipar corajosamente. Inclusive antecipar a ponto de que o mercado acha até esquisito aquela opinião quando ela sai. Esse seria, vamos dizer assim, o momento ideal de uma opinião quando ela é rebaixadora de uma posição. Deixar o mercado até em dúvida se o classificador não está meio fora de órbita. Agora, Paulo, porque aí ele não atrapalha o mercado. Naquele momento quem quer sair da posição sai discretamente. O classificador diria isso, vou seguir a opinião. Quem não quiser também acha esquisito e fica, e aí depois pode se dar mal. Mas, ou seja, num momento onde a curva de distribuição de opiniões ainda está até, vamos dizer assim, enviesada para o lado positivo. É esse o momento da intervenção. Não o item obituário, como eu costumo dizer. Já está claro que o sujeito morreu, aí vem a classificadora disso. Está claro que este sujeito está morto ou à beira da morte. E você classificaria o 8 de agosto, você classificaria de qual das maneiras? S&P baixando os Estados Unidos. Na realidade, a S&P está corajosamente adiantada em relação às duas outras colegas. E ela está atrasada em relação à boa técnica do mercado. Claro, para quem está na jurisdição americana, com o departamento de justiça retaliando como já estão. O presidente da instituição acaba de cair. A vida ali não é fácil. Agora, o que nós precisamos fazer no mundo? E eu digo isso como uma antecipação de algo que pode acontecer. Nós precisamos de mais competição. Nós precisamos de uma empresa de classificação que seja uma treliça de empresas locais independentes, com excelente técnica, normalizada entre a Índia, Brasil, África do Sul, Japão, inclusive Estados Unidos. E onde a presença múltipla de reputações de vários países desobrigue qualquer um deles de ficar serventuário da política local. Ou seja, se nós somos uma empresa de fato de rating mundial, não estamos nem aí se o governo dos Estados Unidos está chateado ou não está chateado. Mas isso depende da gente ser uma agência que ao mesmo tempo tenha China, Brasil, Japão e assim por diante. Assim, quando a gente vai mexendo no rating japonês, vai estar lá o brasileiro dizendo não, tem que mexer mesmo, independente disso ser chato para, vamos dizer, para a empresa local que nos represente lá. Ou seja, mundializar a atividade do rating é essencial, dar um padrão global é absolutamente essencial. E ter também, como a SR rating teve, desde o primeiro dia que abriu suas possas, em 1993, um comitê técnico consultivo da maior qualidade, reunindo gente de fora do negócio com grande reputação e que tenha muito a perder caso aquela empresa amanhã venha a ser mal falada. No nosso bode, por exemplo, tem juristas, que é muito importante você ter interdisciplinaridade, do naipe de um Ives Gandra, por exemplo, que nos tem prestado inestimáveis serviços, em várias oportunidades nos ajudou, ou a Milton Dias de Sousa, em oportunidades em que fizemos análises, por exemplo, difíceis, porque havia, por exemplo, aí pega ali a usina de Tubarão, por exemplo, quando era emissora e tinha sobre ela lá uma pendência de CMS. Aquela pendência vai ser relevante para emissão ou não? Você tem que ligar para algum tributarista que te diga e te dê um aval para que você não seja excessivamente rigoroso com uma coisa que, de fato, no final do dia vai ser resolvida. Então nós precisamos de cientistas políticos, como Valda de Góes, gente da área da tecnologia, dos mercados, e inclusive gente de várias partes do mundo. Aí sim a gente tem uma empresa de rating como precisamos ter no mundo e passamos a ter qualidade informacional. Bom, eu acho que a pergunta que fica é, e as outras triplos As? Alemanha, França, entre elas? Na realidade nós estamos diante de uma situação que é mais brava hoje, ou seja, o mundo todo ficou mais chacoalhado, portanto o padrão por inteiro da escala global de classificação precisa ser revisto. Eu não sei nem se existe hoje alguém que se enquadre no padrão de risco realmente remoto, aquele risco que é indiscutivelmente fora de qualquer possibilidade de abalo. Eu costumo dizer isso, foi me perguntado há dois anos pelo The Economist, bom, mas então se não é os Estados Unidos, é quem? Eu falei, bom, não posso responder a SR rating, a empresa pequena, não analisamos como até seria o nosso ideal sem países, mas se quer um chute, eu vou chutar Noruega. Você precisa na realidade para ser triplo, a primeira condição, o Estado de Direito não é a condição de estar só livre de praticamente qualquer dívida, isso também, mas fundamentalmente tem que ser um país politicamente estável, porque no caso do soberano, Fausto, além da capacidade de pagar, o principal é a vontade de pagar, ou seja, essa vontade está expressa principalmente na robustez das instituições políticas, na estabilidade democrática, no Estado de Direito, na regra, no império da lei. E, portanto, isso é o que a gente tem que analisar primeiramente, e é um dos aspectos que nos Estados Unidos agora está longe de ser triploado. A segunda coisa é a capacidade de pagar, que é na razão inversa de duas coisas. Primeiro, na razão inversa do grau de endividamento, e na razão inversa de alguma mancha no track record. Se o sujeito, por exemplo, já defaultou, já caloteou alguma vez, por mais que ele esteja maravilhoso hoje, já é um pouco mais complicado atribuir a ele um triplo A. Então, vai aí, Noruega, talvez, quem sabe, Finlândia. Finlândia, alguns anos atrás, seria impossível dar o triplo A, porque ela era vizinha da União Soviética. E você, com isso, falando que, sem ter feito o primoroso trabalho, o rigoroso trabalho que você fez com os Estados Unidos, você diria que a Alemanha e França, então, não se sustentariam nessa situação? Vamos aprofundar um pouquinho mais, se na realidade o soberano responde pela estabilidade do sistema financeiro local, ele já está com problema, porque se esse sistema financeiro é um pouco mais frágil do que o próprio soberano, em última instância, ele pode ter que se esticar um pouco mais para atender a quem está na necessidade. Portanto, a avaliação, por exemplo, de uma Alemanha hoje é a Alemanha per se, com todo o seu track record, as suas instituições, a sua história, a sua própria situação, vamos dizer, de balanço patrimonial enquanto Bundesbank, e em seguida essas responsabilidades morais e financeiras dela em relação aos irmãos mais fracos. E se a família dela for numerosa e tiver muita gente financeiramente avacalhada, ela já não se qualifica perfeitamente. No caso da França, por exemplo, hoje em dia dizem que os bancos franceses claramente são too big to fail. Hoje mesmo eu li um e-mail de alguém que listava os bancos com os quais se relaciona, dizendo que um deles, eu não vou citar o nome porque é muito chato, vocês podem fazer ideia. E também tanto faz. Isso olha, na França, dificilmente o Banco da França vai deixar que essa instituição financeira quebre. Bom, então o Banco da França pode até praticamente botar no passivo dele o passivo desse grande Banco da França. Então dificilmente é um triplo A. De forma que na hora que houver uma arrumação geral dessa escala, eu acho que a gente vai ter uma escala um pouco mais baixa e um pouco mais, por outro lado, um pouco mais realista. Aí vocês vão estar perguntando, mas aqui no Brasil tem um monte de triplo A. Aí é porque é tudo BR. Quando as agências internacionais vieram para cá para poder comercializar algum rating, botou uma lente cor-de-rosa e começou a dar BR e triplo A para Deus e tudo. E há muita gente. Nós, aliás, seguimos isso muito a contra gosto, porque toda a nossa ideia é de que a escala é uma só, é a probabilidade de calotear. Então somos a única empresa que continua dando a nota global e um equivalente em BR para poder ter algum grau de relação. Mas atenção, as notas BR entre várias empresas aqui no Brasil não se comunicam e não significam a mesma coisa, embora tenham a mesma letra, muitas vezes. São curiosidades da indústria do rating que precisam aos poucos ser aperfeiçoadas, inclusive pela nossa autoridade aí, a CVM. Paulo, falando de Europa, nosso colega, meu amigo de longa data também, que nos acompanha aqui na Quinta Técnica, o Genário de Marino, tem uma pergunta que eu gostaria de ler aqui para você. A crise europeia aprofundou a situação dos bancos com investimentos em títulos dessas nações. Agora ouvimos que a solução para os países mais endividados, Grécia, Portugal e Irlanda, passará necessariamente pelos bancos abrindo mão de partes do que tem a receber. Considerando que a Alemanha e a França não terão como ajudar uma economia do porte da Itália ou Espanha se a situação se agravar, e a atual situação dos bancos locais, em sua opinião, de onde virá a solução para a situação europeia e do euro moeda? Essa é uma das duas grandes questões do momento. É uma situação extremamente complexa, vamos ver se a gente consegue, vamos dizer assim, resumir sem ferir muito a lógica aqui no nosso Quinta Técnica. A primeira coisa é a seguinte, é que nós temos que passar essa pergunta múltipla por uma prova eliminatória, que é a seguinte, a gente acha, há sentimento, obviamente, que a Europa do futuro vai ficar melhor ou sairia melhor da crise mantendo o euro ou se fraturando, voltando a se dispersar em vários países que readotariam suas moedas. E isso é um pouco o efeito de manada, na hora que saiu o primeiro com o dracma, daqui a pouco sai o outro lá com o escudo, daqui a pouco vem a peceta e assim por diante. Eventualmente o grande baco é quando sai o outro com o marco, né? É, exatamente. Notem bem, se a gente começa a fazer essa avaliação, vamos primeiro perguntar a um grego ou a um português. A resposta provavelmente é Deus me livre. Por quê? Porque esses países, independentemente do socorro que eles possam ter muito mais acolchoado dentro da comunidade do que fora dela, porque a vida fora é uma vida dura, é uma vida de desvalorizar a moeda e ir buscar penosamente na vida pobre, porque é na desvalorização cambial, a sua capacidade de produzir mais. Eu vejo que esses países têm uma solução, quem sabe, social e politicamente mais barata, menos custosa, se estando na comunidade, imponham-se o sacrifício que a comunidade deles vai exigir, mas, eventualmente, até forcem um pouco a exportação, o quê? De fator de produção, a mão de obra, para fora, distensiona aquele mercado local, ou eles vão para outros, até outros continentes que vêm para o Brasil, ou até para outros países na mesma Europa e, ao mesmo tempo, procurem, e isso sempre vai ocorrer, estabelecer custos de produção mais baratos para atrair, de novo, produção local. Isso ainda é mais barato do que sair e a razão não é nada mais do que financeira. O que aconteceu de bom na comunidade, que seria perdido num fraturamento da comunidade, é, principalmente, o nível da taxa de juros, que acrescentaria spread muito mais elevado do que os spread estão sendo praticados hoje, ou seja, quase que inviabilizaria. O calote, praticamente, teria que ser total. É uma situação, no caso da Grécia, eu não tenho dúvida nenhuma. Praticamente, é da Argentina para menos. A Argentina caloteou 75% da dívida, tem gente lambendo as feridas até hoje, porque 75% de calote e 25% de pagamento é, realmente, um haircut extraordinário. Eu acho que a Grécia teria que fazer mais do que isso. Estaria lá, simbólicos, 10% a 15%, contra o resto perdido. Ora, é muito preferível deixar a Grécia lá, impor a ela uma determinada disciplina, e eu estou falando aí dos outros países. Aí, à medida que, como... Então, já chegamos à primeira conclusão. Temos que morrer abraçados. O euro, ele tem mães a que permanecer. Existe também a conectividade entre as dívidas dos bancos europeus. Mas não tem dúvida, nem cheguei lá, agora você avançou e é a segunda parte da situação. Dada essa conectividade, na hora que a gente esgarça e fratura, o corpo inteiro desmancha e aumenta o risco na Alemanha. Terceiro aspecto. Quem disse que a Alemanha está mal com o euro e com esses irmãos fraquinhos? O enfraquecimento do euro torna o alemão mais competitivo. Muito mais competitivo. Agora, esse segredinho nenhum alemão comenta muito. Me foi chamado a atenção por um vice-presidente do Banco Central, do Banco Alemão, quando esteve aqui no Brasil. Ele disse, olha, a gente não fala muito sobre o assunto, mas isso é um bônus inesperado. É um blessing in disguise, como se diz em inglês, porque nós acabamos, estamos exportando adoidado para a China. A nossa moeda viabiliza empregos na Alemanha, que de outra forma, você imagina uma situação como essa, e a todo mundo comprar marco alemão iria inviabilizar a indústria alemã, tanto quanto estamos inviabilizando aqui com o real metido a forte, ou até mais. Então, a Alemanha está tendo um ajuste automático a favor do nível de emprego interno dela, que é extraordinário. Isso ajuda a Angela Merkel. Claro que os alemães posam de credores, etc. e tal, mas tem essa vantagem. O outro aspecto, além dessa interconectividade, é o fato de que projetando, e isso talvez seja no mundo político a coisa mais importante, o que que fará, inclusive, a dona Alemanha daqui a 20 anos? Isso é uma coisa que ninguém pensa. Eu fiz um estudo, que fica também disponível para vocês, projetando 2050 com os PIBs projetados pelo próprio equipe do Jim O'Neill, no trabalho que gerou a história dos BRICS. Tem um erro, por assim dizer, naquela história dos BRICS? Erro, uma insuficiência, porque eles projetam os dados de todos os países, não só dos BRICS. Pouca gente vai lá no estudo, a nossa obrigação é pesquisar muito. Isso foi feito pela RC Consultores, que é o nosso braço de consultoria. E utilizando aqueles cento e tantos PIBs projetados, nós reagrupamos por blocos de países, conforme uma visão geopolítica do mundo no futuro. Isso é parte também de um estudo de classificação de riscos. É muitíssimo interessante. Ou seja, fomos casando os países conforme eles já estão tentando se casar. Numa teoria que eu chamei de BBB, Blocks, Bachelors and Brides, que o mundo vai ter blocos, bachelors, solteirões e brides, noivas. BBB, triple B. E você tem que saber o que é que você é. Alguns países já formam por ter que ser blocos. Vocês só têm três candidatos, são. País, bloco. É os Estados Unidos, são os Estados Unidos, a China e a Índia. Muita gente esquece, mas vai ter um desempenho mais formidável daqui para a frente do que talvez a própria China, se tudo andar mais ou menos conforme. Os outros são solteirões. A própria Rússia, por não ter um dinamismo, ser uma sociedade velha, ela é uma solteirona. Ela já vai... Eu acho que ela não vai conseguir. O ideal do Putin era ser ele um bloco. Mas, em última instância, ele deve estar preparado para ser um solteirão buscando casamento. E não é à toa que, outro dia, confirmando, esse pessoal é um estudo de três anos atrás, estava lá o Putin falando de uma só aliança de Lisboa a Vladivostok. Eu falei, mas é hora. Aí é a nossa teoria. Então, ele propondo, de certa forma, quer dizer, uma grande união pan-europeia, onde ele colocava também o quê? A energia russa. E por que não? Aí já tem uma resposta para o nosso amigo. Um dos que podem ajudar a salvar, melhorar o balanço do euro, o russo, vender uma parte dessas reservas, o colateral dessas reservas. Que diga-se de passagem, aí tem uma parte, voltando para não deixar para trás, ninguém vai ter que salvar nem Espanha, nem Itália. Esses países precisam alongar apenas o seu endividamento e reconquistar uma parte dessa segurança de que vão pagar. Para isso, eles precisam de medidas fiscais, que no caso a Espanha já vem adotando-se seriamente, e a Itália do Berlusconi resolveu acenar que vai. Eu não acredito que sejam dois países que precisem de bem linha alta, porque eles precisam de uma nova estrutura de maior segurança. E aí os russos estão lá. É que na realidade os europeus não querem cair no braço do urso. Não por um quanto. Não, mas não sei o último cara. Então há outras questões. Mas olhando num panorama longo, o Brasil também é um grande solteirão. e há noivas espalhadas por tudo quanto é lado, no continente americano, a noiva argentina, você pode casar com a noiva chilena, a noiva moçambicana, angolana, um monte de gente lá no Oriente Médio, e assim, a Ásia, etc. E esses blocos vão se reunir. O que a gente fez? Fez só um exercício e chegamos a cinco blocos. O bloco chinês, a China vai ter lá uns 60 e tantos trilhões, os Estados Unidos, bem abaixo, a Índia, ela é um bloco, um bloco índico e ao qual se acrescenta a Europa. Tudo isso para falar do euro. Qualquer Alemanha, França, etc. ou BPC, você tem que pegar uma lupa para enxergar o PIB e a importância desses países daqui a 30, 40 anos. Interesse da Europa é só se for a Europa. E falar como a Europa e tiveram lendo mais gente, algumas noivinhas lá penduradas nela. Na veleidade europeia, eles pensaram até em pendurar um pouco nessas cimeiras ibero-americanas, etc. Trazer uma parte da América do Sul para o âmbito europeu. No momento está quase ao contrário. A gente é que daqui a pouco vai adotar a Europa. Ou seja, também é veleidade nossa. Nós não temos política macroeconômica para coisa nenhuma. Esse é um outro assunto. não estamos desenhados para sermos poderosos. Nós estamos desenhados para sermos um bando de velhos fracos, metidos à besta e gastando dinheiro do pai. Ou seja, pré-sal, agronegócio, etc. Mas ainda há tempo de corrigir. E aí seríamos um bloco. Mas com quem que a gente casa? Realmente aí o casamento... Dá um bloco menorzinho, mas dá para ser um bloco. Com o resto da América do Sul, para isso tem que ter. É uma situação... O Brasil está na situação alemã. Ah, Argentina, esses caras... Tem que casar com Buenos Aires. Tem que carregar essa turma junto. Tem uma política... Aliás, o Unasul já está se organizando. Tem que fazer uma atividade mais agressiva em relação à África. Eventualmente tem que dar uma incorporada em Portugal. E aí, nesse sentido, sim, vamos dizer, uma ligação. Porque esses blocos não são perfeitos. Eles têm ramificações, eventualmente, alguns blocos. Aí dá para a gente ser um quinto bloco. E tem uma solterona aí, um solterão que dá para casar, que é insuspeito. E que motivou todo esse meu estudo porque eu fui fazer a palestra nesse país. Chama-se Japão. O Japão é a coisa mais perdida que há nesse mundo do futuro. Os Estados Unidos não vão dar conta de protegê-lo. A China quer comê-los. Eles morrem de medo. E, além de mais, a placa tectônica balança. Tem que ajudar os japoneses, eventualmente, até armar um lugar onde o Japão inteiro possa vir migrar para o Brasil, se for necessário. Parece brincadeira a coisa de science fiction no que eu estou dizendo. Isso é extremamente relevante. Mas isso é uma estratégia tão avançada em relação a um país que não consegue nem implementar um PAC. Não consegue fazer... mexer... arrumar as calçadas de São Paulo. De forma que é um pouco... Nós temos que atravessar aqui a berrine pisando no barro, né, Paulo? No barro de dia. Então, eu acho que nós temos que realmente melhorar bastante até chegarmos nessa geoestratégia do ano 2050. Mas isso tudo faz parte do contexto para responder a uma única perguntinha, que é... E o euro? Portanto, o euro é o euro, é o euro, é o euro. Nem o alemão tem nenhum incentivo para destruir o euro, mas o euro é a grande construção de sobrevivência geopolítica e econômica da Europa nos anos futuros. E é por isso que Angela Merkel e Sarkozy têm perdido fins de semana, vários... Inclusive em agosto, perdendo o parto das férias. É terrível. Paulo, você queria mostrar um slide? Queria, queria. Eu sei que você está com o tempo justo. É, mas para dar só um recado, porque amanhã o... o nosso... Admiro muito, né, Coragem Estoica, do Ben Bernanke. Gosto muito dele, colega economista. Hum. Ele todo ano vai a Jackson Hole desde 2006, que traduzindo é o buraco do Jackson, que é um lugar aprazível lá no Wyoming, nos Estados Unidos, os banqueiros centrais se reúnem para discutir amenidades e ultimamente tem se especializado em troca de ignorâncias. Eu digo uma ignorância, você diz uma outra, a gente não está sabendo bem o que vai acontecer, mas um engana o outro, ficamos empatados. E amanhã vai ser o dia do Bernanke dizer para os mercados se ele vai fazer o QE3. Os mercados hoje se agitaram, ah, ele vai, ele vai, ele vai. Os mercados pedem mais cocaína. É engraçadíssimo. Estão brigando por cocaína. E o Bernanke é um trader de cocaína. Mas, óbvio que o Bernanke já disse o que ele vai fazer, porque quando ele fez essa coisa absurdamente paradoxal e inédita, dias atrás, que é prefixar por dois anos a taxa de juros básicos em 0%, essa maluquice que ele fez, banqueiro central nenhum faz isso para ele perder graus de liberdade e pré-avisar que vai fazer alguma coisa declarando em relação ao futuro que pode exigir dele aumentar a taxa, etc e tal. Ou a prefixação não vale nada ou ela tem um valor de declaração e aí o amarra. Portanto, é um catch-22. Ele jamais devia ter feito isso. Por que fez? Ele não é um idiota. Ele talvez explique isso amanhã lá no buraco do Jackson. E isso vai ser muito interessante. E ele está justamente vendo por alguma antecipação algumas coisas que aparecem em alguns índices. Eu não sei se você está projetando esse índice. Só um detalhe, eu recebi um e-mail do Paulo hoje em que ele me pergunta o que será que vai sair do buraco do Jackson. Exatamente. E é interessante porque do buraco, primeiro, esse buraco do Jackson tem um nome, é um lugar apropriado para a banqueira central se unir hoje, primeiro porque é um buraco. E, obviamente, existe um buraco nos balanços do, tanto, um balanço patrimonial do Federal Reserve, assim como do Banco Central Europeu, por estarem comprando aquela massa enorme de ativos de duvidosa qualidade. Portanto, comemoram realmente um buraco. E depois, por ser o Jackson, eu fui lá ver o Jackson, era um caçador de castor que botava armadilhas, famoso, e morava ali naquele buraco. era o Jackson. Mas, por ser um lugar especializado em armadilhas para castor, eu acho também lindo porque nós estamos no liquidity trap, numa armadilha, só que é de liquidez, e ele se reúne no lugar da armadilha. Não deixa de ser uma coincidência inusitada. e por último, tem uma terceira coincidência que essa já é totalmente paradoxal, por ser o Jackson, esse sim, o presidente norte-americano, que no século passado tinha uma mania de cumprir as coisas, ele saiu do, foi o único que saiu do governo tendo zerado a dívida federal americana. pagou tudo. Ele tinha que mania de que não vou deixar dívida nenhuma. Então, o Andrew Jackson, não só era conhecido pela sua ferocidade como general nas batalhas, também não deixava, zerava o inimigo e zerou a dívida. E quando a gente compara o vigor, diria quase então a ferocidade, um aspecto até negativo dentro do positivo desses grandes americanos, o George Washington, quando comparado a tibieza, a moleza dessa liderança norte-americana de hoje, nós verificamos que realmente eles têm que se reunir mesmo no Jackson Hole. E aí vocês veem o que eles estão no buraco do ponto de vista da atividade econômica com índice, um índice apenas, mas o FedFiller, que é o Federal Reserve da Filadélfia, acompanha esse indicador que é um índice de difusão, índice múltiplo composto de vários indicadores de atividade econômica e aí está marcado no que está aparecendo na tela três momentos, um dos pocar da crise, da recessão de 2001, quando o Greenspan inclusive baixou pela primeira vez para 1% de modo inédito a taxa básica de juros e aí ele conseguiu entre 2001 e 2002 meio que normalizar a atividade econômica nos anos seguintes. vocês observam que só lá para 2004 com o estímulo da guerra do Iraque e mais toda a liquidez que se seguiu que ele consegue realmente fazer com que o sentimento com que a atividade econômica fosse para o positivo meio de modo febril ao que se seguiu já em 2008 final lá que é a segunda rodinha círculo vermelho uma queda monumental que é o mesmo índice negativo praticamente talvez agora em setembro ele atinja esse índice estupidamente negativo que é o que alarmou os mercados foi já percebido por antecipação pelas bolsas etc o resto das coisas você conhece e aí se eu olhar um segundo índice vamos percorrer que é um índice que é mais comum mas tem sido muito citado por analistas hoje porque ficaram alarmados um deles foi o Zuckerman outro dia que é o índice de sentimento do consumidor ora se esses afrouxamentos monetários são todos para sacudir o ânimo consumista do consumidor americano a pergunta para o Bernanke no Jackson Hole para que esse afrouxamento essa avacalhação toda do dólar não está desconseguindo nada nessa altura do campeonato é preferível ficar quieto não dizer nada vai pescar vai botar armadilha para castor vai fazer uma outra coisa ao invés de ficar fingindo porque está sabendo o que está acontecendo o que está acontecendo o consumidor norte-americano não vai reagir a coisa nenhuma por que? porque o balanço patrimonial de cada consumidor americano está arruinado em maior ou menor grau o do Warren Buffett não está porque haja vista que acabou de tirar do bolso 5 bilhões para injetar no Bank of America notícia que está circulando hoje me pediu para pagar mais imposto me pediu para pagar mais imposto o homem está mandando e portanto está salvando o Bank of America salvando pelo menos em termos vamos dizer de resgate de confiança e você observa aí esse índice consumidor ele da Universidade de Michigan ele vai ele tem essa vantagem de ser com os bieses quaisquer que ele tenha mas desde os anos 70 então é interessante porque esse troço fica fica por bastante uma visão bastante longa a primeira bolinha vermelha aí ela é da segunda crise do petróleo não por acaso só nós aqui que lembramos né Paulo porque é um negócio de outra de outra época depois temos a crise recessiva do Bush Pai em 1991 na quebra das Savings and Loans na sequência da quebra das Savings and Loans depois um período de alta de sentimento consumidor histórico onde aí os 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 ursos do mercado os bears levaram uma cacetada longa porque é exatamente o grande período do do grande homem do grande político que eu realmente admiro porque era um homem que trabalhava em tempo parcial que era o Bill Clinton ele só trabalhava de manhã de tarde ele dava orientação para os estagiários entendeu e eu admiro muito o governo part time porque faz menos bobagem do que o governo full time como o do Bush onde vocês veem então uma descendente extraordinária que culmina com o ano da saída dele a grande derrocada e finalmente vamos dizer assim a pegadinha de Barack Obama o presidente que pensou que ia entrar numa coisa que ele ia poder dar alguma resposta e vocês vejam que essa pequena alta aqui do sentimento do consumidor e hoje impressionantemente claro que foi o Vzinho que foi o V o V que os mercados esperavam o V cuja liquidez monumental fez um V mais sharp mais agudo nos mercados que você acompanha também que são os mercados de bolsa e que agora o pessoal já está sabendo que está formando aí uma outra letra e por último algo que realmente importa e interessa que no final do dia é isso que paga ou não as contas e cria a base de arrecadação de impostos e de trajetória de dívida convergente nos Estados Unidos que é lucro para as empresas que é a capacidade das empresas de reempregar e gerar postos de trabalho infelizmente o último dado volta não só a esperada queda para baixo do índice que muitos consideram crítico de 400 mil empregos não se materializou como voltou aí para uns 417 mil pedidos de auxílio de desemprego do último dado portanto é realmente uma situação muito muito delicada e que não tem solução fácil nem a curto prazo bom Paulo eu agradeço muito a sua presença mas queria dizer que como o programa chama-se quinta técnica eu queria te fazer uma última pergunta e queria mostrar um gráfico para você para nós rapidinho nós geralmente começamos a analisar para fazer a nossa análise aqui na quinta técnica mostrando o gráfico do índice Bovespa e nós eu não sei se eu já tive oportunidade de te mostrar esse é um gráfico que nós temos do índice Bovespa que vem desde 63 eu quero ver agora o rabinho dele lá o rabinho está aqui fala-se muito os pessimistas na sua área de economia falam muito do double dip do fundo INW que seria a possibilidade de nós eventualmente voltarmos até o fundo do subprime na minha opinião quer dizer na nossa leitura aqui a gente olhando esse gráfico é um gráfico mais longo é um gráfico bem longo ele é indexado em dólar e tem escala logarítmica logicamente porque sem escala logarítmica a gente fica com essa ele ficaria exponencial com essa maravilha aqui está certo então nós temos uma harmonia o que nós entendemos ser uma harmonia muito grande aqui e a gente vê que ele bate embaixo bate em cima bate em cima bate em baixo vai pedir um ajuste até mais forte então eu acho que na verdade se os preços vierem até o fundo do subprime fazendo o fundo armando a cena para o fundo em W eu acho que a chance maior é o fundo ser em Y que ele virá abaixo que é exatamente o que nos mostra o índice Bovespa aqui em 71 ele teve um primeiro movimento de baixa e depois foi abaixo desse em 86 teve um primeiro e depois foi abaixo desse e em 97 ele também teve um primeiro movimento e de 97 não foi lá um abaixo um arrependimento da baixa e isso está dentro da teoria de Elliot que foi um negócio desenvolvido em 1932 das ondas que tem a ver com Fibonacci enfim é o que aconteceu no Bovespa então a pergunta é a seguinte é longa mas eu acho que você pode fazer uma resposta curta é possível isso economicamente falando eu não iria nem pelas ondas nem por essas coisas assim nas quais a gente no fim do dia acredita porque senão não somos seres humanos mas e respeito muito porque o quadro que você mostra indica uma uma forma de comportamento regular dos mercados independente de situações históricas relativamente distintas isso pode ser uma pista para algo que não foi ainda adequadamente esmiuçado estudado nas suas razões fundamentalistas mas que no final do dia acaba sendo detectado de forma grafista é só essa a diferença ou seja nem tudo aquilo que a gente consegue explicar deixa de ter a regularidade que nos nos viabiliza pelo menos a projeção forma empírica exatamente agora se a gente observar os períodos anteriores onde essa baixa com arrependimento por assim dizer ocorre a gente encontra várias especulações interessantes sobre porque que isso ocorre primeiro que você tem que observar o período que se gastou para fazer uma alta e isso tem muito a ver voltando a teoria dos ciclos com o tempo que a economia andou não exatamente superaquecendo mas fazendo um esforço de aceleração e que como qualquer organismo vivo exige depois um tempo de descanso ação e reação ação e reação atividade descanso exercício e sono expansão contra ação não é muito diferente o mais curioso é a puxadinha do arrependimento isso pode ser explicado porque politicamente os governos não querem ver na mão deles o período em que tudo é interpretado porque isso é muito bonito de ver no gráfico mas na hora o cara perde a eleição a puxadinha atual foi de 240% em dólar o que é bom salvou a cara de muito bom político aí, reelege gente é uma beleza mas depois se não houver uma sustentabilidade dentro desse processo as cotações vão buscar uma 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 acomodação aqui no Brasil nós temos ampla justificativa futura para o seu gráfico do futuro que é o fato de que essa puxada tem tudo a ver com o preço de commodities se você justapuser colocar por cima o gráfico de commodities nesse gráfico aí você vai ver a mesma alta exponencial ou uma alta linear logarítmica dos preços que duplicaram triplicaram ou quadruplicaram de minério de ferro de petróleo e assim por diante que todo mundo acha que óbvio porque há uma escassez medão e isso permanecerá assim para sempre e que de fato não permanecerá nem tem muita razão para permanecer se é que o mundo vai ter que se ajustar como a gente acha que vai ser vai se ajustar então isso traria cotações das empresas mineradoras e petrolíferas que estimularam entre outras essa alta para um patamar mais modesto isso se reflete no índice bovesta até porque o índice é carregado justamente por essas ações aí eu já estou dando uma razão fundamentalista futuro para a conformação gráfica que você está imaginando Paulo falando de uma commodity específica o petróleo você está fora da curva está fora da curva e você a gente acompanha muitos contratos futuros os contratos futuros são uma vergonha porque vergonha é maior dizer ali tem uma acumulação de especulação que é totalmente anormal de contratos longos ou seja está todo mundo ainda esperando o que? o Jackson Hole e o anúncio de mais dinheiro para especular na hora que houver uma frustração dessa inundação monetária os mercados tendem a buscar um patamar de acomodação bem diferente qual o número agora perguntando eu a você esse é o gráfico do petróleo que nós estamos mostrando aqui e eu tenho dito que esta commodity ele é tão parecido assim no jeitão que eu até pensei que era a parte final da curva do Bovespa eu tenho dito aqui na Quinta Técnica que esta commodity viveu nesta faixa de preços durante 20 anos e essa faixa foi o mercado se capuliu dessa faixa em 2004 você sabe por que foi até os 145 dólares voltou na faixa e na minha opinião que sou regresso do mercado de commodities eu acho que a gente sabe empiricamente que quando isso acontece o mercado tende a voltar para o nível de onde ele saiu quando acontece esses picos totalmente extraordinários como aconteceu agora eu continuo achando que petróleo é uma commodity embora sem dúvida com características políticas muito fortes já estratégicas mas é uma commodity grande pergunta é a seguinte até onde o pré-sal fica válido até que preço eu não vou responder a sua pergunta porque eu não vou para Jackson Hole seria o meu Jackson Hole eu sei que é caro é caro e principalmente é arriscado produzir não produzir extrair achar produzir tirar não não poluir é tudo muito arriscado esse coeficiente de risco se acrescenta ao preço na realidade ao custo de produção para ter um preço competitivo esse preço dizem que não é lá tão barato não a própria Petrobras trabalha em uma faixa de 60 dólares o barril 60 a 80 dólares o barril como a gente sabe que esse valor é superior à média histórica essa faixa Paulo é de 36 a 12 dólares é pois é eu continuo tendo uma expectativa uma expectativa prudente de que talvez o pré-sal o pré-sal o pré-sal se pague mas pode não dar a alegria que muita gente pensa que está dando o estaradão existe no entanto um outro pré-sal mais fácil de extrair que chama-se agronegócio eu andei projetando os fluxos futuros do nosso pré-sal verso o que a gente pode fazer no agronegócio os fluxos são mais ou menos os mesmos ou seja na verdade nós estamos falando é de um outro pré-sal o segundo o Brasil é tão safadamente afortunado que ele já tinha um pré-sal ao qual ele nunca deu muita bola nós que acompanhamos o agronegócio desde os anos 70 dizendo olha pra isso e o Brasil de costas com o agronegócio agora descobriram agora todo mundo é agro inclusive o nosso Roberto Codes fazendo um belo um belo marketing vamos dizer de reafirmação agora todo mundo já é agro mesmo mas o bom marketing que está sendo feito é pra agora entrar na cachola das pessoas faltou dizer ali que esse agronegócio é um pré-sal é um pré-sal mais fácil e ambientalmente mais correto de ser trabalhado do que o próprio pré-sal petrolífero falta ao Brasil e com isso eu encerro um modelo de política econômica digno das nossas oportunidades o nosso modelo de política econômica aí eu vou ser bastante provocativo pra voltar numa outra oportunidade pra explicar o nosso modelo é uma porcaria você vai dizer pô mas nós não estamos nos dando tão bem mais por sorte do que por competência não haja visto o preço das comodidades etc e tal nós não estamos preparados para tempos bicudos nós estamos preparados para continuar com muita sorte como sorte não é eterna eu acho que o modelo de política econômica precisa ser enormemente aperfeiçoado taxa de juros fora do lugar política fiscal completamente estropiada e principalmente faço a propaganda aqui que o Fausto me deixou fazer que é da necessidade de nós fazermos um cordão nacional uma campanha da qual todos participem imediatamente em prol de um país mais eficiente Brasil eficiente entre no www.brasileficiente.org é org não é com .org.br porque esse www.brasileficiente.org.br é o nosso site onde vocês vão encontrar a possibilidade de fazer uma baixa assinada aderindo a ideia de uma simplificação fiscal no Brasil o Brasil vive um manicômio tributário é uma coisa tão maluca quanto era a inflação de 2000% só que a gente tal como na inflação a sociologia coletiva é a mesma nós nos acomodamos correção monetária a gente vivia livre tranquilinho o povo se ferrando normalmente aqui é a mesma coisa nós nos ferramos de manhã de tarde de novo com o manicômio tributário cinco categorias tributárias incidindo sobre uma mesma pasta de dente e ninguém berra ninguém grita dia após dia os políticos vêm na televisão para dizer que reforma tributária só fatiada como se a gente pudesse fatiar a solução nós precisamos dar uma chacoalhada ajudar o ministro Mantega por exemplo que tem boa vontade se convence a presidente Dilma entender um pouco desse assunto saber o quanto que o Brasil está perdendo porque não vamos crescer os 5% nem os 4,5% nós estamos congelados também graficamente num patamar de aí uns 3,5% de crescimento e isso se o mundo não atrapalhar a gente mais ainda portanto não nos iludamos mesmo com toda essa riqueza do primeiro pré-sal do segundo pré-sal se o Brasil não tiver o terceiro pré-sal que é vergonha na cara mais ética menos corrupção e principalmente mais inteligência prática para realmente ter um compromisso de crescer a 5,6% e fazer as coisas que são necessárias somente no âmbito fiscal nós vamos continuar desenganando então está aí posto o desafio meus amigos esse é um brasileiro que luta pelo país que trabalha tem várias horas por semana dedicadas a isso aí eu tenho uma indignação muito grande pelo Paulo por conta desse mas não adianta o gordurinha não faz verão na realidade nós precisamos de todos os seus viewers todos quem sabe o Brasil se inspira na Líbia Paulo não nós precisamos de uma revolta incruenta as devidas proporções nós precisamos de chutar o balde nós precisamos de um altíssimo grau de indignação e se eu tivesse 20, 30 anos de idade eu talvez inclusive pintasse a minha cara e saísse na rua aliás se uma turma boa de 20 a 30 anos resolver fazer um protesto que não seja gay nada contra mas é que seja uma marcha gay do lado fiscal aí quem sabe até na parada gay próxima a gente possa inserir também um caminhão lá um tri elétrico para simplificar fiscalmente alguma coisa nós temos que fazer em nível de em nível de milhão de pessoas daí a ideia do abaixo-assinado repito uma andorinha não faz verão isso aqui não é uma conversa técnica tem um fundamento técnico a gente tem razões técnicas para dizer nós não vamos a lugar nenhum estamos enganando e depois não vamos ser também um bloco econômico coisa nenhuma naquele futurão que eu falei nós vamos ser ter só um futurinho também não percamos tempo o Brasil não vai afundar e a gente vai continuar podendo ir para Tatuí o Gaúcho vai poder continuar indo para a praia em janeiro o pobre vai continuar poder morrer na roda gigante que cai no parque de inversão vai continuar sempre a mesma a mesma coisa mas melhorar substancialmente como nação depende de uma deliberação que não existe por enquanto o máximo que a gente consegue é tentar se organizar para fazer uma Copa e uma Olimpíada quando na realidade esses investimentos não passam de 5% na década do total das nossas necessidades logísticas a Copa e a Olimpíada são uma desculpa de discurso político para a gente ter deveria ser e eu acho que pode ser utilizado só como um farol mas a nossa exigência é imensamente maior do que meia dúzia de estádios e algumas vias de acesso Paulo você deu a deixa eu vou aproveitá-la o Felipe está me mostrando aqui que nós temos quantas dezenas de perguntas perguntas e o Sol estamos muito felizes com a sua participação obrigado obrigado que bom divulgaram até os partidos seus no chat nós temos um chat que está correndo em paralelo e as pessoas estão participando essa forma super moderna eu acredito eu vou dizer por último acredito que a gente vai chutar esse balde o que nós temos é que sair do comodismo eu acredito demais no Brasil e principalmente não acredito tanto na minha geração acho uma geração de M a minha geração mas acredito bastante na geração mais individualista de 20 a 30 anos talvez puxando um pouquinho mais 30 e poucos e a turma que está vindo que dizem que é muito individualista não individualiza nada que é muito mais prática que sabe que ninguém vai dar nada a ninguém principalmente o governo que em geral só tira então o pessoal é correto agora só tem que sair um pouquinho do eu mesmo da tela do computador entrar sinal abaixo assinado acompanhar a turma que está fazendo o protesto chacoalhar balançar a roseira dizer que está insatisfeito dar prazo para os políticos entendeu temos que arrumar um jeito através das mídias sociais de fazer chegar o nosso berro a Brasília é isso aí muito bom Paulo muito obrigado pela sua participação nós acabamos estendendo um pouquinho a nossa ideia inicial mas é que o papo é bom a gente gosta de falar do assunto a quinta técnica é que é boa muito obrigado então nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e em seguida voltamos com as análises do mercado muito obrigado tchau